E ela sempre hoje, vamos para o paraíso, tomar uma cachoeira, depois de uma semana de herói, agora vamos relaxar o nosso pedal, o que nós gostamos, vamos embora, e ela sempre, Ronaldo e Lourdes, partindo para o paraíso, só lazer. Ronaldo e Lourdes, sempre, depois da semana de herói, vamos agora para o Ronaldo e Lourdes, vamos embora, só lazer, só lazer hoje, mais tarde trabalhar, agora só lazer, valeu, tchau. Eu e ela sempre aí, partiu, para onde Lourdes, vamos embora também para a cachoeira, semana todinha de herói, vamos agora, só lazer no pedal, o que a gente gosta, pedala. Oi, oi? Oi? Tá longe. Tá filmando aí? E é bom dia. E é bom dia. É bom dia, todo bom dia. Um dia, tudo bom? Tudo bom, né? Muito bom, que bom dia para que eu peguei. Não é. Eu estava vendo. É reprobado. Olha lá em Doniante também. Tá, tá. Ontem eu ainda peguei a minha filha. Não, não, não. Deixa eu arrumar. Não, 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 não. Ela se encontrou tranquila. Ela se encontrou tranquila? Não, não, não. Eu peguei. Eu peguei essa filha. Mas tem a filha aqui. Aqui. Uma pessoa que estava em cima. Essa daqui, ó. Ficou... Ficou limpa. Essa aí, se foca.. Droga, casca. Oh, é. Que. Que. Nossa senhora overta, São as cobras. É... São as cobras. Tão as cobras. Roda, roda! Obrigado por tudo! A gente caiu o creô do ali, rapaz. O creô no meio. A gente caiu o creô do ali, mas o creô saiu. E tem buracos com a boleta. A gente caiu o creô do ali. Aqui no sol. E aí tá tudo. Olha, gente! Vocês estão perdendo o paraíso. O paraíso é muito bom. Vem! Aqui é a natureza. Olha! 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 Olha, amigos! Como é lindo, olha! Olha que arroba! Uh! Olha! Como é lindo! Olha! Olha a natureza! Olha a natureza! Olha a natureza! Vai que é só que eu vou fazer! Uh! Uh! Eu vou ficar assim! Uh! Uh! Vai de novo, meu Deus! Dois! Uh! Uh! Vai de novo! Vai de novo! Uh! Pepe, Pepe! Boa! A gente tá com frio. Peste a agulha, Luiz. Peste a agulha. Peste a agulha. Peste a agulha. Não é peste a agulha, Luiz. Nada a um, não faz uma sereia. Bora já! Finaliza! Finaliza! Peste a agulha. Finaliza! A gente vai lá